A Coreia do Norte anunciou o lançamento com sucesso de um novo tipo de motor para Fugtão. A televisão norte-coreana afirmou esta terça-feira que o líder do país, Kim Jong-un, teria dirigido o teste. A reação da Coreia do Sul não se fez esperar. Com base no que a Coreia do Norte anunciou, nós percebemos que o impulso do motor melhorou. Vamos continuar a acompanhar de perto quaisquer movimentos dos militares norte-coreanos no próximo mês. Antes do mais recente teste, o Japão, os Estados Unidos e a Coreia do Sul condenaram o teste nuclear levado a cabo pela Coreia do Norte no início de setembro. Os três países apelaram à imposição de mais sanções contra a Coreia do Norte.